Aplausos Que todo mundo espera ter Um calor, um colo, um cais, uma presença Um dia que após outro seja mais Vento Sopro que virá mostrar Sua aura, sua alma, sua metade, cara a cara Com o que há pra ver Tempo Estimo pra algum lugar Onde poderá nascer um gesto, um bem, um dom Um rio, um homem ou simplesmente o sol Cante cá pra gritar Qual lugar pra calar Vida vem aí e vai Tempo Sopro que virá mostrar Sua aura, sua alma, sua metade, cara a cara Com o que há pra ver Tempo Estimo pra algum lugar Onde poderá nascer um gesto, um bem, um dom, um rio, um homem Ou simplesmente o sol Cante cá pra enlitar Qual lugar pra calar Vida vem aí e vai Obrigado 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 Obrigado.